Música Senildo Melo, você estava puxando a orelha do Zé do Bode ali. Exatamente, olha hoje está animada aqui. Hoje está, hoje está, com certeza. Bom, nós vamos direto para uma participação ao vivo com o Jardel Angelim, ele está lá na Federação de Futsal, vai falar com o Gilson Albuquerque, que é o presidente da Federação, a respeito da ajuda que a Federação está dando aí para o Vila FC, que vai disputar a Liga Norte Futsal. Jardel, bom dia, é com você aí. Bom dia para você, Senildo, mais uma vez, para quem está chegando no balanço esportivo agora. Olha, essa ajuda ainda não aconteceu, Senildo, por enquanto, eu estou aqui ao lado do presidente, como você falou, Gilson Albuquerque, da Federação Acreana de Futsal. O Vila vai disputar, então, a Liga Norte, que começa agora no dia 17 de outubro, em Boa Vista, mas, por enquanto, nada está definido, presidente. Como é que está essa questão da ajuda? Eles receberam algum tipo de ajuda? Você sabe se eles vão participar dessa Liga ou não? Bom dia, até o presente momento a gente tem informação do clube que eles não receberam nenhum tipo de ajuda, mas também eles não comunicaram até agora para a Federação a desistência da competição. A Federação tem como ajudar, até financeiramente, ou nas passagens, por exemplo, ao time? Não, até porque, até seis anos atrás, a Confederação dava uma ajuda de custo de seis mil reais, mas estadia e alimentação para os clubes de todos os estados que disputavam competições nacionais. Só que, de seis anos para cá, a Confederação parou de ajudar os clubes e as federações. Hoje, a gente, aqui na Federação, aqui no Acre, não recebemos nenhum tipo de ajuda da Confederação. Até as bolas que nós usamos aqui nas nossas competições, é um contrato que a gente tem com a empresa que fornece gratuitamente as bolas para a gente, porque a Confederação sequer dá uma bola para a Federação local. E aí, vocês conversaram com representantes do time para saber o que, de fato, está acontecendo, ou realmente eles não procuraram, como você informou, não comunicaram a desistência, mas como é que está essa situação? Tem possibilidade de eles irem, patrocínio, estão correndo atrás disso, você sabe dizer? Olha, eles me informaram que chegaram a conversar na Prefeitura, conversaram com alguns políticos e... Mas até o presidente do momento, eu ainda tinha conversado com o presidente do Vila, ele não recebeu nenhum tipo de ajuda, mas também, como eu disse, não confirmou, não ofereceu a desistência para a Federação. Esse é o único representante do Acre na Liga Norte, né? É, a Liga Norte, o Vila representa porque foi o campeão da segunda divisão no ano passado, mas tem estado que, por exemplo, onde vai ser disputada a competição, tem duas equipes, tem alguns estados que indicaram duas equipes, né? Então, ali mais próximo, Manaus, tudo, dá para indicar. Se o Acre quisesse ter colocado duas, a equipe poderia ter colocado, mas a gente tem dificuldade em mandar uma, pela falta de passagem, para o pessoal se deslocar até lá, então fica difícil. Obrigado pelas informações, portanto, está aí a situação delicada do Vila Futebol Clube, que vai disputar a Liga Norte, que começa nesse dia 17 de outubro, em Boa Vista. Mas, por enquanto, nada definido ainda. Senildo Melo e Cris Nalim, eu volto com vocês. Muito obrigado, então, Jardel Angelim, pela sua participação ao vivo. Vamos esperar que os políticos, os empresários da capital, possam dar uma contribuição aí, cada um ajudar de uma forma, vai permitir que o Acre tenha esse representante na Liga Norte, que vai acontecer daqui seis dias, lá em Boa Vista, Roraima. Verdade. E o Acre pode ser a única equipe da região Norte, fora da disputa. Bom, agora vamos falar de futebol nacional, vamos falar de campeonato brasileiro. Tivemos rodada ontem, e ontem nós tivemos mais uma vitória do líder do campeonato, o Corinthians. Olha, toda inchada. E o Vascão também venceu ontem, fora de casa, com a menos os resultados de ontem. Botafogo de virada 2, Chapecoense 1, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense empataram em 2x2, Corinthians 3, Coritiba 1, Atlético Mineiro 1, São Paulo do Egli e do Célio 0. Cruzeiro 1, Grêmio 0, Vasco 2, Havaí 1, com autoridade. Jogos de hoje, Lala, só para a gente completar aqui. Fla-Flu, às 15h, horário do Acre, no Maracanã, Vitória e Esporte, Ponte Preta e Santos, Palmeiras e Bahia. Todos os jogos fechando a rodada de hoje. A classificação no momento, olha só, Corinthians em primeiro, disparado, 58 pontos, seguido do Cruzeiro, do Santos e do Grêmio, além do Palmeiras, do Botafogo, com 40 pontos. O Flamengo tem, em sétimo, 39 pontos e observe que ele tem 10 vitórias. O Vasco está em nono, com 36, e também tem 10 vitórias, apesar de não ter investido milhões. O único problema é que até hoje, zona do rebaixamento, não era lá, Esporte, Havaí, Coritiba e Atlético Goianiense. 27 rodadas não deram um pênalti a favor do Vasco. Cadê aquele menino chorando lá? Muito obrigada, Senildo. Um pênalti, eu queria só um pênalti. É a única equipe da Série A que não teve um pênalti a favor até agora. O Vasco. Ô meu Deus, mas é esse mesmo. Obrigada, Senildo, voltamos amanhã. Você também, bom dia. Tchau, gente. Até amanhã, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri